Em pauta, a segurança dos eventos que serão realizados em comemoração ao aniversário de Santenês, nos dias 13, 14 e 15 de março. Participaram da reunião representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o Poder Público. Estamos tendo uma reunião aqui com a Guarda Municipal, com a PM, com a Polícia Civil, com os Corpo de Bombeiros, exatamente para terminar o encerramento na segurança. O principal de qualquer evento é a segurança para receber os nossos munícipes e os vizinhos que vieram aqui para o nosso aniversário. Então, hoje a gente determinou como vai ocorrer toda a segurança no município durante os três dias, no dia 13, 14 e 15, para atender toda a população da melhor forma possível. E desde já, já peço, aquele que seja morador próximo do local de evento, evite levar sua moto, o seu automóvel, porque nesses eventos sempre ocorre aqueles que vêm fazer o mal. Então, é bom a gente evitar, todos tenham cuidado com seus celulares, tenham sempre ele, agora no Carnaval você viu muito no Rio de Janeiro, São Paulo, como é que se toma um celular, é muito rápido. Então, a gente pede a toda a população que vá aos três dias de evento que tenha cuidado nos seus pertences, porque fica muito difícil o poder público fazer toda essa segurança que não possa ocorrer nada. Ninguém pode dizer isso. A gente faz toda a programação para que não ocorra, mas tem que estar sempre alerta que pode ocorrer. A Polícia Militar estará com um grande aparato para garantir a segurança durante os três dias. Essa reunião é imprescindível para conhecermos dos eventos que estão nessa programação, para que a Polícia Militar possa se antever, se preparar da melhor forma para realizar a cobertura, fazer as intervenções necessárias, fazer as indicações que serão favoráveis ao nosso trabalho, para que transcorra a programação desde o primeiro até o último evento dentro da máxima normalidade. Muita coisa também depende da postura das pessoas que irão comparecer e irão participar. Inclusive, no principal evento, que seria no dia 14 à noite, será um show que está previsto um grande número de pessoas. Nós, inclusive, queremos indicar as pessoas de Santa Inês para que não vá no seu veículo, deixe seu veículo em casa, procure um transporte alternativo. Por duas questões, por conta da segurança do bem em si e também para não ter o risco de ingerir bebida alcoólica e depois tomar a direção de um veículo. São situações que irão favorecer a segurança e colaborar também com o trabalho das pessoas que estão envolvidas. Não somente a Polícia Militar, como as outras instituições, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e também o trabalho da Comissão Organizadora. Já o tenente do Corpo de Bombeiros, Aline Felipe, destacou a necessidade de planejar a segurança dos eventos, que deve reunir um grande público. O fechamento das ruas, os dias dos eventos públicos, como os shows gospel e os shows do dia 14, em relação às medidas de segurança contra o incêndio de plano, combate ao incêndio, a vistoria das estruturas e o alinhamento contra a Brigada de Sende e todos os quesitos de segurança que competem ao Corpo de Bombeiros. A gente tem vários entes aqui, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Poder Executivo do município, para a gente alinhar conforme as necessidades de cada órgão, como cada um vai definir suas funções nos dias que se desenrolaram os eventos. A prefeita Vianney Brigel falou da extensa programação preparada para comemorar os 53 anos do município. Esse ano a gente vai ter o tradicional hasteamento da bandeira no dia 14, a parte de esporte, a festa à noite com as bandas. No dia 15 nós vamos ter uma partida de futebol, que é o jogo da amizade, que é o encontro das duas equipes de futebol que ganharam tanto a zona rural como a sede, que vai ser pela manhã lá na Vila Militar. E à tarde a gente vai ter o nosso público infantil, que é um público que tem muita pouca opção de lazer. Então essa ano eles vão ter tanto um show, um teatro, então eu até convido a todos os pais a levar seus filhos nessa tarde, que vai ser uma tarde de alegria e trapice às nossas crianças.